Hoje é quarta-feira, 17 de março, são 11 horas e 59 minutos e o TV Jornal Meio-Dia está começando. O Falar em Internet terminam hoje as inscrições para cursos gratuitos de capacitação na área de tecnologia da informação. Os alvos são alunos do ensino médio e universitários que no final serão encaminhados ao mercado de trabalho. O Centro de Inovação de Pernambuco funciona nesta casa, na rua Manuel Borba, em Olinda. Aqui, jovens a partir de 16 anos e que estão matriculados em alguma instituição de ensino, são capacitados para o trabalho na área de tecnologia da informação. Os cursos oferecidos duram em média três meses e são gratuitos. São cursos focados em quatro linhas, basicamente, desenvolvimento, infraestrutura, banco de dados ou web designer, para que esses alunos possam estar melhor preparados para as vagas em aberto hoje no mercado. Ao final do projeto, os alunos participam de uma feira de empregos, onde as empresas parceiras têm contato direto com os estudantes. Muitos já saem com uma vaga de emprego garantida. O estudante de computação, Diego, é um deles. Após concluir o curso, foi contratado e hoje é monitor do projeto. Na área de tecnologia da informação, as pessoas têm que procurar capacitação por fora, não só o que a faculdade oferece. Para se inscrever no programa, é preciso acessar o site www.micpernambuco.com.br e preencher o cadastro. Mas atenção, as inscrições terminam hoje. O estudante selecionado participa de um aulão e só após fazer um teste é aprovado. As aulas começam no próximo mês em dois horários, das oito da manhã ao meio-dia e das duas às seis da tarde. Legenda Adriana Zanotto